Estrangeiros superam barreiras para aprender a língua portuguesa no curso de português para falantes de outras línguas, que é oferecido pela rede estadual de ensino. Quem conta os detalhes para a gente é o Guilherme Pinheiro, da Agência Estadual de Notícias. Boa noite, Zá, e a todos que nos acompanham no Paraná em Pauta. O Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos Paulo Freire, no centro de Curitiba, reúne 70 estudantes de várias nacionalidades para o ensino da língua portuguesa. São alunos da Venezuela, Cuba, Síria, Haiti e de outros países de diversas partes do mundo que escolheram o Paraná como novo lar e que agora contam com o apoio do governo do Estado na adaptação para essa nova realidade linguística e cultural. Além da gramática, os estudantes aprendem sobre costumes e maneiras de se comunicar e se expressar que são situações específicas aqui do Brasil. O trabalho é feito a partir de situações reais, como a realização de compras e a ida em consultas médicas, por exemplo, e com o uso de tecnologia, com apostilas e dicionários digitais. Mais informações sobre o projeto e a história de alguns desses estudantes estão na matéria completa do site da Agência Estadual de Notícias. Boa noite e até a próxima!